Olha só, a proposta de hoje, então, é para a gente resolver os exercícios sobre moda e mediana. A gente já conversou sobre isso e eu perguntei até vocês se isso aí era tranquilo para vocês. Hoje a gente trouxe uma lista de exercícios com os exercícios, vamos dizer assim, fase 1. Todos os exercícios estão aí, são exercícios que já caíram no Enem. Então, é um conteúdo que cai direto, sempre é recorrente, tem questão de moda e mediana no Enem. E aí é interessante vocês saberem, nesse básico, semana que vem eu monto uma lista com exercícios de aprofundamento em cima disso daí, mando para vocês, ou a gente resolve na sala, ou a gente já vai logo para a medida de dispersão, variança e desvio padrão, e depois eu faço uma listona, igual aquelas grandes listas com um montão de exercícios e mando para vocês também, para vocês treinarem. Tranquilo? Então, olha só, galera, quando a gente fala de moda, só para recordar aí vocês, moda de uma distribuição de frequência, de uma distribuição de dados, é aquilo que mais aparece. Então, se eu tenho várias informações, aquela que mais aparece, a gente chama de moda daquele meio de representação. E aí você fala assim, professor, mas se eu não tiver nenhum dado que se repete, se eu não tiver nenhum dado que se repete, quando isso acontecer, a gente fala que aquele sistema, aquela representação de dados, ela é a modal, ou seja, não tem algo que se repete. Então, por exemplo, só para exemplificar para vocês, se eu coloco esse, não, 1, 7, 8, 3, 4, 2, aqui eu não tenho moda, não tem moda aqui. Se não tem moda, eu falo que isso daqui é um sistema amodal, não tem moda, a gente fala que é amodal. Se eu tenho um sistema, distribuição de dados, ou algo mesmo, vou colocar, só que eu tenho algo que aparece com maior frequência, como, por exemplo, a gente aparece 1, 2 vezes, a moda desse sistema, dessa distribuição, é 1. E a gente fala que esse sistema é unimodal, ou seja, que só tem uma moda, unimodal. Então, esse cara aqui, eu posso falar que ele é unimodal. Ah, mas eu fiz uma distribuição de frequência lá de dados, e eu vi que apareceu assim, ó, 1, 1, 7, 7, 8, 3, 4. Eu vi que apareceu duas coisas que tinham a mesma representatividade, o 1 e o 7. Se acontecer isso daqui, pessoal, a moda, você vai falar que é um 1 e o 7. E você vai falar que esse sistema de distribuição de dados, ele é bimodal. Ah, pessoal, vi outro lá, que tinha três termos que eram iguais. Por exemplo, apareceu lá assim para você, ó, só para exemplificar. 1, 1, 7, 7, 8, 8 e 3. Ah, pessoal, a moda aqui é 1, 7 e 8. Só que aí, pessoal, a partir de três elementos, a partir do momento que a moda, ela tem três elementos, a gente já chama isso daí de um sistema polimodal. Você não precisa falar mais tri, tetra, não. Aí já é um sistema que é polimodal, ou em alguns casos, vamos ver que vai estar escrito como multimodal, ou seja, várias modas, tá? Multimodal ou polimodal. Então, falando de moda, lembra? Moda é o que mais aparece. O professor pode ter alguns altos números de distribuição de dados que não tem moda? Pode. Se isso acontecer, você vai falar que ele é a modal. O professor pode aparecer menos um tipo de moda? Sim. Unimodal. Só tem uma moda. Bimodal, duas. Ah, passou de duas, três, quatro pra frente. Aí o sistema já é multimodal. Tranquilo? Então, sempre moda é o que mais aparece. E falando de mediano, rapidinho, antes da gente começar a resolver algumas questões. Lento. Mediana, pessoal, você tem que lembrar de algumas palavras-chave. Mediano. Sempre pra você calcular a mediana, pra você ver o valor que é a mediana, você precisa escrever o ROL. Pra quem não lembra, o ROL é quando eu pego uma sequência de dados e eu escrevo ele em ordem crescente ou decrescente. Tanto faz, tá? Sempre que eu vou fazer uma mediana, eu preciso escrever o ROL. O que é esse ROL? Esse ROL é se organizar, organizar os dados. Aí, tanto faz, de forma crescente ou decrescente, tá? Pegou os dados lá, o valor de forma crescente ou decrescente, você vai pegar o valor central, esse valor central é a mediana. Professor, mas quando temos um par, como que eu faço pra calcular a mediana? Então, por exemplo, se eu tiver uma distribuição de dados assim, ó. Vou fazer um exemplo bem simples. Se tiver assim, ó. 5, 2, 4, 7, 1. Primeira coisa, faz o ROL, ó. O ROL ficaria, ó. 1, 2, 4, 5, 7. O valor central é a mediana. Aqui eu tenho um número de elementos ímpares. Quando eu tenho um número de elementos ímpares, eu sempre vou ter um termo central, tá? Sempre vou ter um termo central. Então, pessoal, o que que acontece se eu tiver um exemplo de números pares, ó. Simples ao mesmo. 4, 7, 1, 3. Se tiver números pares, pessoal, vocês também vão organizar o ROL. Fazer a mesma coisa, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, sete. Só que aí a mediana, lembre-se disso. A mediana é igual a média aritmética simples dos termos centrais. Então, a mediana aqui, ó. A mediana, nesse caso, seria o 3 mais 4 dividido por 2. Ou seja, 3,5. Então, mediana, palavra-chave, se vocês entrarem. Sempre que a questão de mediana não é nem, lembre-se. Tem que estar organizado de dado crescente ou decrescente. Se a distribuição for distribuição simples, de números ímpares, com o número de elementos ímpares, você vai pegar o elemento central. Se for par, aí você vai ter que pegar a média simples, ó. A média simples dos elementos centrais. Pessoal, resumidamente, é isso daqui. A gente trabalha, não trabalha com moda e mediana, tá? As questões que eu já vi cair também, não são questões difíceis que envolvem esses assuntos. Geralmente são questões fáceis. É só você ficar ligado para não cair, às vezes, em algumas pegadinhas que eles colocam, tá? Professor, tem distribuição de moda e mediana para quando você tem a distribuição de dados que não são discretos, aqueles dados contínuos, lembra? De intervalo de classe. Também tem como calcular. Só que para a Enem, eu nunca vi questão que caia esse cálculo de moda e mediana para dados contínuos. Só cai para dados discretos, tá? Então, a gente não vai tocar nesse assunto. Só vai falar para dados discretos. Tem como eu fazer mediana? Paula. Hein? Tipo, quando o sistema for bimodal, vai ter dois valores que vão se repetir na mesma quantidade. Isso. Exatamente. Aí, os dois valores vão ser moda. Não só um, vão ser os dois. Então, é como se o sistema tivesse duas modas, dois valores que se repetem. Se for mais de dois para frente, aí você não precisa falar bimodal ou nada. Só você falar que ele é multimodal. Tá bom? Tranquilo, pessoal? Mais alguma pergunta desses conceitos básicos? De boa? Todo mundo obrigado a aparecer hoje, hein? Todo mundo feliz? Olha, nem lembrava de hoje vocês mais. É, mas aí a regra é, quem quiser desligar a câmera agora, depois de 10 minutos, pode desligar, tá? Não tem problema não. Não tem problema. Mas fica aí. Tá legal ver vocês. Vixe! Preciso nem falar, ó. Vamos lá, então. Vamos fazer alguns exercícios e ver se vocês estão lembrando dessa parada mesmo. Todas as questões que eu coloquei nessa lista aí de vocês são questões do Enem, tá? São questões relativamente tranquilas. Pra quem não tá com a lista, eu vou compartilhar aí, só pra ter noção do que que a gente tá... Voltou, né, Eduardo? Você correu, mas você voltou. Deixa eu só compartilhar com vocês, que aí quem não tá com a lista, pode ver aí. Depois eu leio e a gente... Pronto, abriu aí. Ó, primeira questão. Tá assim, ó. O gráfico, ele apresenta um comportamento de emprego formal surgido segundo o CAGED, aí. CAGED, sei lá. No período de janeiro de 2010 a outubro de 2010. Então tem os valores aí. Com base no gráfico, o valor da parte inteira... O valor da parte inteira da mediana dos empregos formais surgidos no período é... Questão bem simples. O que eu teria que fazer aí primeiro, pessoal? Você encontrar a mediana. Organizar esses dados aí em ordem crescente ou decrescente. Sugestão, na hora que vocês estiverem fazendo a prova no Enem, por exemplo, pra economizar tempo, não vai querer escrever isso daí, não. Vai colocando, ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e assim vai. Se você vai aí, a gente tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez dados. Como é número par, você vai ter que fazer uma média. Concorda? Então se você olhar aí, quem é o menor número? O menor número... Vou olhar aqui no meu CAGED. O menor número é o 181.796. Então esse dado aí, 181.796, ele seria o primeiro. Então se você tiver com a lista aí, você já pode riscar. Esse seria o primeiro valor da minha mediana. Depois, seria o 181.796, depois o 204, 804. Você só vai colocando na sequência. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, até chegar ao décimo. E aí, pra eu calcular a mediana, eu teria que pegar quem, pessoal? O quinto e o sexto. E fazer a média entre eles. Por quê? Porque eu tenho dez valores. Ó. Eu tenho aqui, ó, o primeiro, que aí você vai escrever na prova pra você não perder tempo, o ano é neto. Você tem o primeiro. O CAGED preto é o melhor para ver. Primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto. Você ia organizar assim, ó. Oitavo, o nono e o dez. Na própria questão, você ia colocar esses números. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Você ia falar assim, ó. Organizando, ficou assim, dez ao menos. Se é um número par, se é um número par, A mediana precisa ser a média entre o quinto e o sexto. A média é simples. Então, eu vou pegar o quinto valor mais o sexto e vou dividir por dois. E aí, eu vou conseguir encontrar a mediana que representa essa distribuição. Então, se eu olhar aí, o quinto valor, pessoal, é o duzentos e doze mil novecentos e cinquenta e dois. Então, fica ali. Duzentos e doze mil novecentos e cinquenta e dois. Mas, o sexto valor é o duzentos e quarenta e seis oitocentos e setenta e cinco. Duzentos e quarenta e seis oitocentos e setenta e cinco. Tudo isso dividido por dois. Quando eu dividir por dois, galera, dá duzentos e vinte e nove novecentos e treze. Duzentos e vinte e nove novecentos e treze e meio. Só que na questão, nessa questão aí que é o Enem, ele perguntou qual que é a parte inteira. Então, a parte inteira, a resposta é só isso aqui, ó. Duzentos e vinte e nove novecentos e treze. Beleza? Então, problema simples, tá? Problema simples. Qual que é o erro mais comum? O erro mais comum da galera? Lógico que vocês sabem que vocês, na maioria da galera já estudou nisso, mas tem gente que não teve oportunidade de estudo em lugar nenhum, né? Então, geralmente eles pegam esse gráfico e eles vão olhando e eles pegam o valor que está no meio do gráfico, sem organizar em ordem crescente ou decrescente. Mas lembra, falou de mediana, tem que lembrar de rol, que tem que lembrar que é organização dos dados em ordem crescente ou ordem decrescente. Organizou em ordem crescente, pega o valor central. Se o número de elementos for par, igual eu te dou aqui, ó, na prova eu ia colocar isso. Primeiro, segundo, terceiro, eu ia ficar escrevendo esse monte de número. Em cima de cada número eu vou colocar uma posição. E aí você identificar, pô, o meio é isso daqui. Se o meio é isso daqui, eu faço uma média de metade simples e eu tenho a parte inteira. Tudo bem, meninos? Tranquilo essa questão? De boa? Todo mundo? Ok. Deixa eu descer aqui. Ó, questão 2. Questão 2 fala assim, ó. Bom, ao iniciar suas atividades, uma ascensorista registra tanto o número de pessoas que entram quanto o número de pessoas que saem do elevador em cada um dos andares do edifício onde ela trabalha. O quadro apresenta os registros da ascensoria durante a primeira subida do térreo, de onde partem ele e mais três pessoas ao quinto andar do edifício. Então, ela começou a registrar lá no térreo, de onde partem ele e mais três pessoas ao quinto andar. Então, ela e essas mais três pessoas vão lá no quinto andar. Presta atenção que isso faz diferença. com base no quadro, qual é a moda do número de pessoas no elevador durante a subida do térreo até o quinto andar? O que é que ele quer saber? Quantas pessoas tinham em cada andar e qual é a moda? Qual é a moda que se repetiu? E aí, galera? Você tem até o quinto andar. Olha só. Térreo. Primeiro. Segundo. Terceiro. Quarto. Quinto. Quantas pessoas tem no... Quantas pessoas tem no térreo? No térreo só entrou. Olha lá. Quatro pessoas. Então, aqui eu tenho quatro. Quatro pessoas no térreo. O que que aconteceu? O que que aconteceu no primeiro andar? No primeiro andar, entraram quatro pessoas e saíram três. Não é isso? Logo, vai ficar quantas pessoas lá dentro? Cinco. Certo? Ele tinha quatro. Entrou quatro. Saiu três. Então, sobrou cinco lá dentro. Então, aqui o saldo desse cara aqui é cinco. Lá no segundo andar, saiu um e entrou um. Vai fazer diferença? Tinha cinco dentro do elevador. Se saiu um e entrou um... Depois do terceiro andar, saiu dois e entraram duas. Vai fazer diferença? Também não. Continua com cinco pessoas lá dentro. Lá no quarto andar, entraram duas. Se entraram duas pessoas e não saiu nenhuma, vai ficar com quantas? Com sete. Por último, entraram duas, entraram duas e saíram seis. Lá no quarto, lá no quinto andar, tem quantas pessoas? Três. Concorda? E ele pergunta aí, na questão, qual é a moda? Qual é a moda, então, que aconteceu lá no elevador? Foi o número que mais se repetiu. O número que mais se repetiu no elevador, dado o primeiro, o segundo, como o terceiro andar, foi o cinco. Então, a moda dessa distribuição de frequência é cinco pessoas. Tranquilo, meninas e meninos? Questão bem tranquila. Geralmente, as questões de moda e mediana são tranquilas no Enem. Outros vestibulares, eles costumam cobrar alguma coisa a mais. Mas no Enem é isso. Então, a questão que você só tinha que ver. Tinha quatro. Entrou quatro, saiu três. Então, se entrou quatro, foi para oito, menos três dá cinco. E fazendo isso conforme a sequência. Beleza? Vocês conseguem ver o quadro, mesmo estando a tela compartilhada? Dá para enxergar lá atrás? Dá? Ótimo. Para vocês, aparecem só duas telas? A tela compartilhada e o quadro? Não, aparece de todo mundo no meu. Ah, porque eu não estou no celular. Ah, tá. Entendi. Vamos para o próximo. Não, essa daí, eu acho que ela caiu no Enem só para cima. Nem sei o que ela caiu. Essa questão aí, se você errar ela no Enem, eu acho que você perde 1.500 pontos. Não tem aquela questão muito fácil? Que se você errar ela, o cara vai falar assim, meu Deus, se o cara errou essa questão, não tem como. Vocês sabem que o Enem, eles usam muito isso, né? Tipo assim, se você errar uma questão fácil. Por exemplo, se você errou essa questão aí e acertou uma muito difícil, o algoritmo de cálculo de nota do Enem, ele considera que você chutou difícil. Então, ele não te dá nota lá, é difícil. Por isso que é muito, às vezes as pessoas falam assim, ah, eu acertei 40 questões de matemática no Enem, mas minha nota foi baixa. Talvez você errou as cinco mais fáceis que tinha na prova. Aí ele considera que você chutou as outras. Entendeu? Tem que ter muito cuidado para não errar questão boba no Enem. Nenhuma disciplina. Vamos lá. A pessoa vai fazer uma pesquisa com alguns alunos de um curso. Coletou as idades dos entrevistados e organizou esses dados de um gráfico. Nove pessoas, idade, nove anos tem 21, 12 tem 15 e 18 anos tem 12. Pessoal, qual que é a moda das idades? Qual é a moda das idades? Está muito fácil, está até ruim de responder. Todo mundo respondendo no chat agora. Vamos ver lá no chat. Deixa eu abrir o chat aqui, espera aí. Ah, graças a Deus. Todo mundo respondeu certo. Pessoal, está na cara, né? Moda é o que mais aparece. O que mais aparece com maior frequência aí é a idade de nove anos. Então, não precisa nem olhar essa questão, como você for fazer. 21 pessoas têm nove anos. Então, a maior frequência é a frequência com 21. Então, é a moda. Então, o pessoal responde a letra A. Gasta 30 segundos para fazer essa questão e vai perder tempo lá nas questões de física. De química. Matemática é fácil. Estou brincando, pessoal. Então, é a letra A. Beleza? Vamos dar uma olhada nessa questão aí. Questão 4. Olha só, hein? Ele fala assim, ó. Suponha que a etapa final de hoje em cano escolar consiste no desafio de conhecimentos. Cada equipe escolheria 10 alunos para realizar uma prova objetiva. E a pontuação da equipe seria dada pela mediana, ó. Pela mediana das notas obtidas pelos alunos. As provas valiam, no máximo, 10 pontos caro. Ao final, a equipe vencedora foi a equipe Ômega, com 7,8 pontos. Seguida pela equipe Delta, com 7,6. Uns alunos da equipe Gama, a qual ficou na última colocação, não pôde comparecer. Tendo recebido nota 0 na prova. Olha a nota dele lá, do bichinho. 0. As notas obtidas pelos 10 alunos da equipe Gama foram aí, ó. 10, 6,5, 8, 10, 7, 6,5, 7, 8, 6 e 0. Se o aluno da equipe Gama que faltou tivesse comparecido, essa equipe, letra A. Teria pontuação igual a 6,5 se ele obtivesse nota 0? Seria vencedora se ele obtivesse nota 10? Seria segunda colocada se ele obtivesse nota 8? Permaneceria na terceira posição independente da nota obtida pelo aluno? Empataria com a equipe Ômega na primeira colocação se o aluno obtivesse 9? E aí, galera? A pontuação era dada pela mediana. Você tem a mediana aí dos dois, né? Ó, equipe Ômega. Eu fiz 7,8 de mediana. A Ômega eu já tenho a mediana. 7,8 de mediana. O nome da equipe é o quê mesmo? Vou tirar aqui. Cadê? Ômega 7,8. Cadê, doida? Delta 7,6. A mediana 7,6. E aí tem essa um pequeno equipe de duas notas. Deixa eu colocar as notas aqui pra vocês. Equipe Gama. 10,6 e meio. Já vou colocar em ordem crescente, tá, pessoal? Tem quanto? 6,5? É um 6, 2,6,5, 2,7. Um 6, 6,5, 6,5, 7, 7. Depois teve... 6,5... 2,8 e 2,10, né? 2,8 e 2,10. Têm um zero, né? Que o menino falou. Certo? Então, ó. A equipe Ômega mediana 7,8. A equipe Delta mediana 7,6. Esses foram os pontos da equipe Gama. Gama, acho que é o nome. E ele faz algumas afirmações sobre isso daí. Ele fala assim, ó. Teria a pontuação igual a 6,5 se ele não tivesse nota zero? Se ele não tivesse nota zero, ele tem que fazer o quê, pessoal? Ó. Girou zero. Então, for zero. 6, 6,5, 6,5. 7, 7. A mediana seria isso daqui. Você vê, ó. Porque eu tenho 10 notas. Então, a mediana seria... Não precisa nem fazer conta, né? 7 mais 7 dividido por 2 igual a 7. Então, a letra A está falsa. Porque se teve uma nota zero, a mediana seria 7. Porque organizando os dados em ordem crescente, uma luz central seria isso daqui. Entendido? Porque aquela é falsa. Letra B. Seria vencedora se ele obtivesse nota 10? Aí vocês têm que brincar, ó. Se ele obtivesse uma nota 10, ó. Não teria o zero aqui. Mediana não seria mais 7. Ó. E a mediana não passaria... Mediana não. Teve mais uma nota 10 aqui. Os rios da A sempre teve uma nota 10. Então, vamos pegar os dois termos centrais? 1, 2, 3, 4, 5. Ó. A mediana agora para a letra B é entre 7 e 8. Ou seja, para a letra B, vou até colocar aqui, ó. Quem quiser colocar ali na letra A, foi 7 mais 7 dividido por 2, igual a 7. Na letra B, a mediana, 7 mais 8 dividido por 2, igual a 7,5. E ele falou que seria vencedora? Então, semelho. O que ele fala na letra C? Seria a segunda colocada se eu tivesse nota 8? O que acontece se a nota for 8? Olha aqui. Se a nota for 8, não tem esse 10. E aí, seria mais um 8 aqui, ó. Vamos lá? E aí, a mediana ficaria entre 7 e 8 de novo. Ok? Então, na letra C, a mediana também seria 7 mais 8, dividido por 2, é igual a 7,5. Qual que é a afirmação dele? Seria a segunda colocada? Não. Seria a terceira, né? Terceira colocada. Analisa a letra D. A letra D fala, permaneceria na terceira posição, independente da nota obtida pelo aluno? O que vocês acham, pessoal? Independente da nota que ele tivesse, se vocês observarem, ó. Se ele obteve 8, a mediana continuou 7,5. Se ele obteve 9, a mediana vai continuar 7,5. Se ele tiver 10, a mediana também vai continuar 7,5. Concorda? E qualquer nota abaixo disso, vai fazer com que a mediana dele faça o quê? Só diminua. Então, independente de qual nota que esse cara ia tirar esse tirado ali, sempre esse cara ia no terceiro lugar. Então, a resposta correta dessa questão é a letra D. Letra D. Ah, pessoal, quero testar a letra E. O aluno tivesse 9. Se tivesse 9, olha a gente onde entrar o 9, ó. O 9 ia entrar aqui. Ó, qual seria a D de ano? Mesmo jeito, ó. 7 mais 8. 1,2. 7,5. Então, se ele tirar 8, 9 ou 10, a mediana sempre estaria aqui, ó. 7,5. E se ele tirar nota menor que isso, vai vir o número do lado de cá. E o número do lado de cá sempre vai diminuir a nota dele. Então, independente de qual nota que esse cara tirasse, ele sempre ia ficar na terceira posição. Então, a resposta correta dessa questão 4 aí, pessoal. É a letra C de casa. Ou D de W. Ficou entendido, meninos? Tranquilo? Uma questão puxadinho mais um pouquinho. Vamos para mais uma aqui. Já vou liberar vocês para almoçar. Estão com fome? Estou morrendo de fome aqui já. Está com fome? Vamos fazer essa daqui, ó. E aí depois eu deixo as outras três para vocês tentarem fazer. Se você aí, eu passo o gabarito. Como teste. Essa é bem fácil. Os candidatos KLM e NP estão disputando uma única vaca de emprego numa empresa. Eles fizeram prova de português, matemática, direito e informática. Está aí os resultados. Segundo a edição de seleção, o candidato aprovado será aquele para o qual a mediana das notas obtidas por ele nas quatro disciplinas for a maior. O candidato aprovado será... O que tem que fazer aí, pessoal, para cada candidato? Organizar, ó. Candidato K. Candidato K. 33, 33, 33, 34. Qual que é a mediana desse cara aqui, ó? Como é número par, é com os dois centrais. Os dois centrais, a mediana vai ser 33, que é a média desses dois números, vai dar aí os tempos. O E, 32, 33, 34, 39. 32, 33, 34, 39. Qual a mediana, ó? O E, 33, 34, 35, 35, 36, 34. Então, vai ficar, ó, 34, 35, 35, 36. Qual a mediana, né, ó? Então, ficou 35. O M, 24, 35, 37, 24, 35, 37, 40. O mediano dele vai ser entre 35 e 37, ou seja, 36. E depois tem o P, que vai ficar 16, 26, 26, 36, 41. Mediano dele, 26, 36. Vai dar 30, não. Não. Vai dar 62. Vai dar... 31. Então, é só utilizar os dados deles em crescente, de forma crescente. Como os dados eram a distribuição de números pares, né, eram sempre quatro termos, a mediana era a média aritmética simples dos termos centrais, ó. Dos termos centrais. Então, ficou assim. Ele pergunta, segundo edital, candidato aprovado. Maior mediano. Vai ser o M, né? O que passou vai ser o M. Então, o candidato N é o candidato com maior índice de aprovação. Letra D de dado. Tudo bem, meninos? Ficou compreendido essa daí? Deu pra entender? Pessoal, essas questões de medianas, elas são, geralmente, as que caem no Enem, são esse estilo de raciocínio, né? Então, vale a pena, e vocês tentem fazer esses outros três aí, semana que vem eu mando o gabarito, faço mais uma lista de mediana, e a gente já fala de medida de dispersão, sobre desvio padrão e variância. Vou ensinar vocês como é que calcula isso. E acabando isso, a gente já tem um apanhado geral de estatística. Aí eu baixo uma lista do SAS, e eu faço uma lista pra vocês, pra vocês tentarem fazer. Vocês estudarem mesmo, né? O negócio é praticar. Vocês que já são pré, quanto mais exercício, mais prática, melhor. Tranquilo? Pessoal, bom almoço. Também vou almoçar, porque eu tô morrendo de fome. Só o vazio no estômago. Semana que vem eu vou tentar não dar problema. O computador só dá problema na live de vocês, sempre. Acho que ele cansa das outras três, que tem antes. Aí chega no horário de vocês, eu coloco, ele para, ele trava. Mas vai dar tudo certo no final. Valeu galera, abração, fiquem com Deus e até semana que vem. Bom almoço aí pra vocês. Valeu.